Quando a gente quer passar em um concurso, tá? É a organização. Você tem que organizar. A primeira coisa que você organiza são os seus horários. Então, se você é um jovem, tem 20 anos de idade, que trabalha, você tem que ter os seus horários muito bem amarrados, tá? Você tem que aproveitar o seu tempo muito mais do que aquela pessoa que não trabalha. Porque, é fato, pra você vai ser mais difícil. Isso é fato. Não tem como a gente dizer que, ah, não, não, é mentira. Se eu falar pra você que um cara que trabalha 10, 12 horas por dia, ele tem a mesma facilidade de um jovem que só tá focado nos estudos, não é. Agora, da mesma forma que existem jovens que trabalham pra caramba e são aprovados, existem jovens que não trabalham, que só estudam, né? Entre aspas, só estudam e não são aprovados. Então, é possível. É simples, não é. Primeira coisa é organizar os seus horários. Seus horários de trabalho. Se você trabalha 12 horas por dia, a sua vida tem que ser trabalhar e estudar. Eu, na sua posição, eliminaria completamente redes sociais, eliminaria completamente qualquer tipo de distração na minha vida. Se você quer sair do ponto que você tá agora, você tem que se sacrificar. E outra coisa, muito importante. Se for possível, encontre um trabalho que te demande menos tempo e esforço. Por exemplo, você pode tentar trabalhar na empresa, numa empresa de um conhecido seu, com uma carga horária menor. Ah, eu vou ganhar menos, beleza. Mas, eu vou ter mais tempo pra investir nos meus estudos. Porque quando você tá estudando, você tá investindo. Você tá investindo. Você tá investindo o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Então, será que não é possível você trabalhar numa empresa, ou você, no seu próprio trabalho, chegar pro seu patrão e negociar com ele uma redução na sua carga horária e também uma redução no seu salário? Então, arruma uma solução. Arruma uma solução. Problema, todos nós temos na vida. Todos nós temos. Arrume uma solução. E essa solução passa por organizar os seus horários. É possível? É. Não é simples, mas é possível.